Se faltarem vocês, complemento. Nós estamos fechando hoje o ciclo de oficinas pelo Cesar Ken. Feliz Convivência atrás. Feliz Convivência. Junto com o Serviço Convivente. Hoje é o último dia. Hoje é o último dia. Então, nós vamos tentar resumir o que a gente fez nesses dois meses. Então, você tem que dar um desconto que a gente vai fazer sim uma hora. Mas vai ser legal. Mas dá para produzir alguma coisa juntos. Sem muitos sacrifícios, sem muitos gostos, vai ser legal. E também deixou o convite para o pessoal dos 15 aos 29 anos. Que o grande encerramento vai ser no Sesc. Às sexta-feira, às 14 horas. E nós vamos sair dos pontos onde acontecerão as oficinas de ônibus. Gratuitamente até o Sesc. Mas quem tem mais de 29, é gratuito. Quem tem mais de 29 ou menos de 15, pode ir lá direto também e participar. Não tem problema. É dia 5 de julho. Pode ir? Dia 5 de julho. 5 de julho. Aniversário do Pedro. Leve um presente para ele. Senão ele fica chateado. Ele é de câncer. É... E legal, eu cheguei aqui e vocês já estavam dançando, fazendo as coreografias. Vocês são um grupo de danças? Sim, sim. Vocês se reuniram aqui para... Não, ó. Deu licença. Mas aquela menina ali, ó. Deixa eu ver ali. Ela dançou muito legal. Aí, ó, seguinte. Vamos começar aqui por uma oficina de rap. Geralmente a gente faz a dança... Quando o tom vem, geralmente a ordem é rap. Aí desenho, danço. Quanto mais movimento, mais por último. Que é igual a aula de educação física. Porque se eu é pra aula de educação física, ele quis voltar pra aula de matemática, né? Vai começando gradativamente. É... Então, o que é rap rock pra vocês? Na cabeça de vocês? Comprimitar o corpo. Olha, você quase que matou a palavra, a tradução literal, hein? Rap rock. É um jogo de dança. Gosto de filmes. Em dança, assim, de música, eu adoro. Música. A tradução literal de hip hop é essa aqui, ó. E agora que vocês foram... Você vai continuar fazendo a gente aqui? Mexer o quadril. A tradução literal. Nossa. Mexer o quadril. E ele mais do que uma dança, ou do que o rap, ou do que o... O... O...